Vivendo lá atrás meus sonhos E por isso eu componho Vindo minha vida fazendo meu corre Nem tô ligando pros voos Fazendo dinheiro e pilhando se quer Você não toca aqui no meu back Uma maior preocupação é quando essa beat me paga O o o o o o O que vocês querem ver? Sangue! Eu vou ecofeiteira Brincadeiro, piscando O que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estudante caralho Estudante caralho Oh, oh, oh Oh, 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 oh Faça um cristal e hoje você toma um pau Show, 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 show Sabe, camarada, que o clima tá legal E eu vou, eu vou Mata você no cristal estrutural Pois agora eu sou tipo Magneto E vim amassar a sua banda de metal Oh, 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 oh Não tá no gueto, oh, oh, oh Mó desacerto, seu flow Seu flow é a copia do Barreto Cê tá ligado, e é desse jeito Não adianta cê falar Porque o bom de chegar isso aqui É uma guerra, cê tá na mira, vou atirar Primeiro vem o Barreto Depois o Derek, seu cristalino Eu espero Só que se eu copio o Barreto Versão atualizada Eu vim 3.0 Entendeu que essa aqui é a parada? Só que agora vou mostrando que eu vou além Ele me compara com um preto foda Isso me perda um preto foda também Na moral, cê vai tomar um pau Decretou seu final Eu não te espero, você é 2.0 Desculpa, falsinha, eu prefiro Nescau Cê tá ligado aí, mano E é desse jeito, parceiro Não há quem pode Porque hoje você vai perder E vai ter com a vaca da zebra Porque você... Foda-se Foda-se você, liberamente No Fisteli agora você se fode Cê não é legal, que cê preferiu Nescau Mas você veio na batalha e comigo ninguém tode E no tempo do beat que amassa esse cara acaba assim Comigo ninguém tode É isso que você fala nessa vez Parabéns, falsinha, isso é uma ótima rima Zero pra sua rima e zero pro português É desse jeito aí, meu mano Agora que eu faço minha rima Agora que eu já finjo Eu quero que se foda Porque você mata o português na batalha Eu mato o português, que eu sou índio E aí, famílio? Viu do barulho pra essa batalha? Porn de rima, certo? Barulhos pra quem gostou das imãs de Fawzi Muitos barulhos pra quem gostou das imãs de Bolt Vão vocês, Fawzi, um a zero e tudo que vai E tudo que vai, volta, volta a mão porra Volta a mão porra, família Eu vou puxar isso aqui pra ver se você está vivo, certo? Eu vou puxar pra ver se você está vivo, certo? Vou puxar aquele Vai puxar aquele? Aquele Aquele mesmo Aquele lá que eu estou pensando Aquele lá Que até sei qual que é Que ganho Crancast Eu faço um freestyle mais plástico Vou te mostrar que eu não saí da caverna Mas faço um freestyle mais mágico Você não engatilha, vai perder pra mim Infelizmente se ocupa o nome, já empilha Pra te mostrar que você é igual o Carlos Cuidado com essa vibe, não vai cair na pilha Tá ligado, parça? Cê mete caô, você só fala merda Falou que tá na caverna, o Platão morreu pela própria voz Que ele criou, você não tá entendendo Caverna, cê tá ligado Que agora a riqueira já insana Sou o mena da semana, não é na caverna Diamante, se acha na lama Não tem como nem você tentar Tentou morrer, veio pra matar Cê falou que é o Platão, eu sou Sócrates Essa vitória é um gol de calcanhar Não entendo como que esse cara aqui só faz slow Na primeira volta toma punch Na segunda volta apela pro flow Não vou tomar punch, por isso rimando Você tá no egocentrismo, você é Sócrates Eu sou Sócrates, nada vira tudo Quando se entende nilismo, você não entende Cusão, vai se aprofundar Por isso que rimando, mano, eu vou te bater Mano, essa é improvisada Você é Sócrates, eu sei que cê não tem nada a fazer Faço rima que já incendeia Você é paia, vai tomar uma penha Cê falou que é o Sócrates na caverna Olha eu com essa plateia toda cheia Se isso que é rima ou seu bosta, cê não é o Platão Acho que eu sou pabuís, cobrar É a plata e o plomo na mão Tá ligado, mano, eu sou sangue frio É rima alheia, cê faz claveia A plateia tá cheia e você se sente tão vazio Boa, vai tomar, quero que se foda Na verdade, mano, esse aqui que é o receio Você fala que a plateia, cê não tá cheio Porque o Yakuza é o recheio Cê é o recheio E eu sou o cara que tem a massa e tem o bolo Na verdade, hoje, meu rosto não é bonito Ele é feio, mas eu tomei todo seu miolo Cê não entende que eu faço batalha e coloco barulhos Eu ganho por orgulho Tomei seu miolo do bolo, chamado Guarulhos Por isso que eu faço improvisada Na verdade, de fato, eu sou um criolo Falar de bolo, mano, o Yakuza te amassa Cê entendeu como é que eu faço? E agora, truta, eu trouxe o argumento Na verdade, mando junto suas pontas Eu botei fermento na conta porque ela tá crescendo Você traz o comentário, é ontado e curtiu Cê vai ver, porque minha rima repercutiu Você matou um supercal, mas vai perder pro superkill Você é superkill, mas eu tô rimando na cidade Enquanto sou que lua, trouxe a eletricidade Cê não vai entender que rimando é supino Trouxe a eletricidade da família de Atacino Que rima bosta, que minha resposta Cê vai perder pra mim que cê não teve a proposta Por isso que você não fez o orgulho Você é um super choque, mas você tá em choque em Guarulhos Não, 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 eu nunca estive em choque Trouxe toda uma eletricidade Energia, vibe, rima de verdade Falar que eu sou bosta Rimando sem cura, eu não sou bosta Eu sou resposta pra quem vive de atubo Não entrega uma vez o beat certo Eu sou bem mais esperto Eu vou matar esse cara Que eu tenho dialeto Falou de eletricidade E esse cuzão MC traz a revolta Com o verso de alta tensão Aham, aham, aham Peço de alta tensão Por isso que eu faço na verdade Mostro que agora cê não tem sagacidade É alta tensão E mato e vai avante Cê trouxe a tensão E eu trouxe a fita isolante Então se enrola da batalha Cê vai perder pra mim Você não vai dar falha Por isso que eu trago o verso com categoria Isso me lembrou pressão Isso é um banho de água fria Você veio dançar no verso com coreografia Cê não vai entender Que rimando cê é cuzão Realmente eu vou me isolar Na caverna Steve com o Platão E aí família Terceiro round Cê se bate mais Muito barulho pra esse terceiro É isso THM começou Falzinho terminou Falta em pau Só inconsciente Não quer estar na velha de vocês família Mas vamos lá Muito barulho pra quem gostou das irmãs do THM Diferentemente Barulho pra quem curtiu as irmãs de pau Barulho pra quem curtiu as irmãs de pau Cê tem o THM em ponto pra próxima fase